Olá, minhas amigas e meus amigos, terminando a semana, hora de ler para vocês o meu artigo que saiu em 38 jornais e para ler com comentários, explicando alguma coisa, opinando nas entrelinhas. Mas, espero que, se você não estiver ainda inscrito, que se inscreva e, ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, o assunto de hoje, o assunto da semana, o artigo da semana, foi o Lázaro e todas as suas consequências e o que me fez pensar. O título é A Torcida de Lázaro. Testemunhamos tempos muito estranhos. Semana passada, quando o número de mortos por Covid chegou a 500 mil, para alguns foi como atingir uma meta almejada, como em algum torneio mundial. O vírus parece ter uma grande torcida. Quem torce pelo vírus, torce contra nós. Na mesma semana, aparece no palco uma figura que se escafedeira de Brasília para continuar suas aventuras financeiras na Flórida. E voltou eleito deputado federal pelo Distrito Federal, com mais de 65 mil votos. Ele tem o sobrenome da nossa grande artista que projetou o Brasil nos Estados Unidos, que foi motivo de filme do Walt Disney, que morreu em pleno estúdio de televisão. A Carmen Miranda. No entanto, encontrou uma torcida que lhe deu crédito, como se todos fossem ingênuos. Sua performance forneceu combustível à CPI que minguava em audiência. O deputado Luiz Miranda subiu de novo à audiência da CPI, que ninguém mais aguentava. Até quem tem o ceticismo como dever profissional cedeu à fraqueza da ingenuidade. Quem tem o ceticismo como dever profissional é o jornalista. O jornalista não pode acreditar. Na primeira, né? O jornalista tem que duvidar sempre. Tem que ser um cético. Só assim acha a verdade ou algo mais próximo possível da verdade. Valores são postos de lado. Na CPI, é como se recusássemos à memória ter Renan Calheiros como relator e como presidente, Omar Aziz, que nunca gaguejou tanto como ontem diante do deputado amazonense. Esse artigo foi feito para sair um dia depois do depoimento daquele Fausto Júnior, que foi relator da CPI lá do Amazonas. E acabou destampando, tirando a tampa do passado de Omar Aziz. Aliás, passou-se a adotar raciocínios que obliteram a razão e lógicas que amordaçam a lógica. O nome disso é absurdo, né? Gente manifestamente alheia a um tema tem sido apresentada como especialista a inventar regras. Isso a gente está vendo toda hora, né? Como tem. A ciência que usam é fechada como um dogma. Uma ciência que recusa a experiência, recusa os fatos e a dúvida. O contraditório é exorcizado com o rótulo de negacionismo. Negam-se os fatos, negam-se a experiência, negam-se a constatação, negam-se os resultados. E os outros é que são negacionistas. Houve lá uma moça médica e cantora que chamou seus colegas médicos de terraplanistas. Eu conheço uma pessoa e tenho o depoimento do testemunho que ficou na ponta dos pés, na sacada do último andar de um prédio lá no Peru, naquela falésia que tem diante do Pacífico. Ficou na ponta dos pés para ver se encontrava a China, se via a China, lá no bairro de Miraflores. Bom, agora veio o caso Lázaro, a continuar a lógica da inversão de valores. Significativamente, durante quase três semanas, Lázaro ocupou o pódio no lugar dos neo-heróis da CPI. Subiu o Lázaro, não se falou mais em coronavírus nem em CPI, subiu o Lázaro. É o que me dizem, eu não sei. Eu não constatei isso, mas é o que me dizem. Matador de aluguel, jagunço ou psicopata homicida, já vinha aparecendo como o herói que humilha a polícia. Enquanto a polícia não o encontrava, a torcida contra a polícia se manifestava. Era a torcida por Lázaro. É a torcida do vírus. É a torcida contra o Brasil. Meu amigo Paulo Velinho chama-os de apátridas. Morto, tornou-se mais uma vítima da opressão da sociedade. da repressão policial. Para algumas pessoas é preferível que o policial morra, que espere levar um tiro para revidar, contrariando o que está na lei brasileira, da legítima defesa, inclusive no exercício estrito da responsabilidade legal que tem um policial. Para a CPI, mais um alívio para poder resgatar a audiência perdida. CPI diz, puxa, agora acabou o Lázaro, a gente volta a ocupar algum lugar na audiência. É um desespero lá. Quando o relator fala, por exemplo, diz, o Brasil que está nos acompanhando, aquela ânsia de aparecer, porque ano que vem é ano de eleição. Agora vejam só. No último parágrafo, eu faço uma lembrança. O italiano Cesare Battisti, asilado no Brasil, atirou no menino de 13 anos e o deixou paraplégico. Esse menino hoje tem quase 50 anos, cadeira de roda, paraplégico. Ele tinha 13. Quando o pai dele foi morto, ele tentou ajudar o pai e também recebeu um tiro. Cesare Battisti assassinou quatro. Lázaro matou o dobro. Batisti tinha torcida por aqui. A mesma torcida. Seria a mesma de Lázaro? Ainda bem que a maioria fica indignada com essa torcida que subestima a inteligência das pessoas. Ainda bem que as pessoas... Eu lembro de anos atrás em que as pessoas aceitavam tudo passivamente. Eu acho que as redes aqui, isso aqui ajudou a libertar as pessoas. As pessoas que consultam os celulares. Aparece de tudo, mas as pessoas vão aumentando o discernimento. Então, repetindo, ainda bem que a maioria fica indignada com essa torcida que subestima a inteligência das pessoas. Uma torcida contra os valores e raízes de quem vive com ética, lei e ordem. valores que ficam ao lado das vítimas e não ao lado dos bandidos. De Brasília, Alexandre Garcia. otchara Dae Aelsa 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 Aelsa